Galera, é isso! Temos a primeira atualização de Black Myth e o Kong. Ela saiu ontem, aparentemente, dia 27 de agosto, e primeiramente vai ser para as plataformas de PC. Ele está mostrando aqui na Epic, e mais tarde isso vai ser disponibilizado em outras plataformas, provavelmente Steam e PlayStation 5 também, tá? Essa atualização traz correções, e se você quer saber se talvez o problema que você está enfrentando foi corrigido ou não, bora acompanhar esse vídeo até o final. Agradeço vocês de coração pelo carinho, pelo apoio, por toda a cobertura, ou melhor, por acompanhamento à cobertura do game que vocês estão fazendo comigo. Muito obrigado, muito obrigado. Está sendo incrível. Perdeu algum vídeo de Black Myth e o Kong? Alguma dica? Dá uma olhada no comentário fixado, que tem um link lá te esperando, juntamente do nosso link para você entrar no WhatsApp, onde lá eu mando pessoalmente todos os links do que nós fazemos aqui e você não perde nada, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Deixa eu colocar aqui na tela. Ó, isso aqui está no site oficial da Game Science, beleza? Black Myth, nota de atualização 1.0.8.14860, da Epic Games. Ele está mostrando a Epic aqui, mas acredito que isso aqui vai entrar para todo mundo depois, tá? Então vamos lá. Esse patch, olha aqui. Isso aqui provavelmente já entrou para a PC, beleza? Na Epic, e esse patch também será atualizado gradualmente em outras plataformas. Principais atualizações. Então vamos lá. Corrigido um problema em que habilitar o FSR poderia causar travamentos para alguns jogadores durante a inicialização ou no prólogo. Se você pegou esse problema, está resolvido. Corrigido o problema de travamento em certas áreas de Webbed Hollow, quando o Full Ray Tracing está ativo. Cara, essa área é muito pesada. Para quem não está ligado, esse Webbed Hollow que ele está falando aqui é a área das aranhas, né? O Ato 4, que, convenhamos, no PlayStation 5 travou também demais, pesou demais, pesou demais, a ponto de sair, né? Ter que sair do game e entrar novamente para ele resolver. Eu não sei no que isso impacta, eu não sou técnico, não entendo, mas, ó, fica a dica. Se você estiver jogando Black Myth e o Kong no PlayStation 5 e ele estiver travando, engasgando, engasgando, o frame morrendo, fecha o jogo, abre de novo, que ele volta normal, tá? Então vamos lá. Esse aqui, para quem não está ligado, é o lobão lá do Ato 1, né? O primeiro lobo grande, cinza, que a gente enfrenta, que já é bonito pra caramba, né? Mas os caras conseguiram ainda melhorar isso aí. Corrigido um problema em que certos inimigos podiam ficar presos em momentos e situações específicas. Reduzimos ligeiramente as estatísticas do rei Uguai, Capitão Vossábia. Pra quem não está ligado, é esse cara aqui, ó. Tá ligado esse maluco aqui? Cara, será que deixaram ele mais fácil? Aparentemente, sim, né? Agora vira a gente enfrentá-lo novamente no NG+, pra ver o que mudou em específico. Mas estão dizendo aqui, olha lá, vamos colocar, reduzimos ligeiramente as estatísticas dele, entendeu? Não sei o que eles querem dizer com reduziram a estatísticas, mas eu entendo que deram uma nerfadinha no bichinho, né? Não sei, porque eu morri pra caramba pra esse cara aqui. Experimentem, tá? Se por acaso vocês estiverem enfrentando, se tiver como enfrentar ele ainda de novo, aí quem já está no NG+, por exemplo, né? Comenta aí, comenta aí que eu quero saber se mudou mesmo alguma coisa significativa ou não, né? Bom, corrigido um problema em que o ataque do Ioguai Menor, Guardião da Lanterna, no Reino do Pagode, podia empurrar os jogadores contra a parede. Esse Guardião da Lanterna, presumo que é aquele grandão, quando toda a tela ficava zoada e a sua vida diminuía, aparecia aqueles caras com uma cabeça de lâmpada gigante assim, né? Eu não cheguei a pegar esse problema, mas está dizendo aqui que algumas pessoas pegaram um problema em que ele empurrava a galera contra a parede e ficava travado ali. Bom, enfim, está corrigido. Corrigido um problema em que o predestinado podia ficar preso ao executar o Willing Trust Distance e ficar sem resposta. Isso aqui, galera, é isso aqui, ó. Essa estocada muito louca aqui, ó. Deixa eu tirar a minha câmera aqui, só pra vocês verem certinho, ó. Está vendo aqui? É esse item aqui, estocadas rodopiantes. Está vendo ali aparecendo na telinha menor? Então foi corrigido um problema em que quando você tentava executar essa estocada rodopiante, dava ruim, ficava sem resposta. Você não conseguia executar o procedimento. E é bem legal ele, né, cara? Ele vai bater no bastão assim e girando, 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 girando. É mó legal, cara. Olha lá, olha lá, tutututututututututu. Legal pra caramba. Então, voltemos. Deixa eu colocar minha câmera de novo aqui. Aí. Vamos lá. Corrigido um problema em que o predestinado não conseguia trocar de posição corretamente no sexto capítulo. Você tentava trocar ali a instância do seu personagem e não conseguia. Corrigido um problema em que o predestinado podia encontrar erros de estatísticas em situações específicas. Eu tô entendendo que esse estatísticas aqui deve ser ataques, moveset, alguma coisa assim, tá ligado? Traduzido direto do chinês. É complicado, mas vamos lá. Corrigido um problema em que o chefe da Uistami ainda aparecia no menu viagem após a missão... O quê? Após a missão não poder ser concluída. Da Uistami é aquele cara que pede pra você um ovo lá e ele acaba comendo aquele ovo e se transformando lá naquela ala secreta do ato 4, tá ligado? Então, quando a missão não era concluída ele continuava aparecendo ali quando você entrava em viagem a carinha dele ali. Então, tá resolvido. Corrigido um problema em que a exibição do progresso da coleta de retratos no diário tava incorreta. Corrigido alguns erros de texto em chinês. Adicionado traduções para os retratos em vários idiomas e otimizado traduções existentes. Isso é muito bom, porque muitas das vezes a gente entrava lá no diário, em outros lugares, né? Você ainda via textos em inglês e textos em chinês, né? E em português, tudo misturado, entendeu? Então, beleza. Bacana que arrumaram isso. Adicionadas traduções para títulos de músicas e letras na biblioteca de música. Olha que legal. Em vários idiomas e corrigido erros de exibição em letras em inglês. Olha lá, ó. Legal isso aqui, hein? Traduções para títulos de músico, ok. Porque não tava, né? Traduções otimizadas para talentos, equipamentos e inventário em vários idiomas e alguns erros de textos corrigidos. Melhorou o layout de legenda em vários idiomas. Olha, não sei o que isso significa, né? Melhorou. Melhorou o quê, né? Mas eu espero que eles estejam falando aqui daquela questão do aumento, né? Da legenda. Porque a legenda é muito pequenininha. Existe um mod. Já fizeram um mod. Quem tá no PC... Ó, se você tá no PC, já chegou essa atualização pra você, você fez e não melhorou, não apareceu nada ali pra aumentar a legenda, tem um mod já pra isso, tá? Tem um mod pra você baixar e aumentar a legenda no PC, por enquanto, pelo menos. Otimizou a tradução das dicas na tela de carregamento em vários idiomas. Além disso, identificamos um problema em que definir o idioma do sistema pra turco no PlayStation 5 faz com que o jogo trave ao iniciar. Como solução temporária, altere o idioma... Acho que aqui pra gente não importa, né? Acho que ninguém vai estar jogando em turco, mas enfim. Se por acaso tiver, é isso. Só trocar o idioma. Por enquanto. Estamos trabalhando diligentemente pra resolver esse problema e abordamos um patch no futuro e tal. Pedimos desculpas, pipipi, popopó. Bom, galera. Tem várias correções aqui. Correções sempre são boas, né? Sempre são legais. Mas, aparentemente, não tem nada falando aí sobre melhoria gráfica, né? Melhoria de frames. Os problemas que a gente mais tá tendo, né? A quantidade de artefatos do FSR e tal. Por enquanto, não falaram nada sobre isso. Mas tudo o que eles forem abordando e trazendo, eu vou estar comentando aqui com vocês também, tá? Então, é isso. Por hora, é isso. Qualquer novidade, eu falo aqui. Correções diversas de interface, aparentemente. Pro PC, problemas com ray tracing e FSR foram corrigidos. Melhorias gráficas apenas nos pelos dos bichos. No gameplay foi mudado alguma coisa, melhorado, né? Nas instâncias lá. E, aparentemente, deram uma nerfadinha no capitão da voz sábia. Seria legal a gente testar, mas agora eu só consigo no NG+, pra eu poder saber, né? Porque o bicho era terrível. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Qualquer coisa, a gente vai conversando. Valeu, galera. Até mais. Tchau. 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 Tchau.